Você já se estressou por não conseguir aplicar as famosas técnicas de qualidade de código em cenários da vida real? Por que será que você não consegue? Esse é um dos assuntos que a gente vai falar na live de lançamento da próxima jornada Dev Eficiente. Ela vai rolar no dia 15 de outubro, às 8 da noite, e eu te espero lá. Pra isso, basta que você se inscreva no link aqui do vídeo.